Como é o nome do padeiro? É Zózó Zózó Aqui estamos aqui com nossa amiga criativa Iracy Nossa amiga de muitos anos aqui Ela é cultivadora aqui do nosso Cemitério Municipal aqui de Brotas Eu sou voluntária Dá um tchau aqui pra câmera aqui, dona Iracy Tchau Que tipo de pão que a senhora vai trazer aqui pra gente? Eu vou desenhar, peraí Pão buceta E pé de pique Não tem um panetone recheado com passas, com uvas Aí a gente vai ser assim Ou bota assim uma ameixa preta no grelo Sem caroço Ai pai, para Ou uma uva, chupa aquele de uva Chora, pai Ou bota assim, grelo de franga Né? Não tem o coração? Tem Tem o grelo E pra homem vai trazer o que? É pão buceta E pra mulher? Pé de pica Por quê? Porque é Não é, não tem um sonho O sonho de menino é comer buceta E o sonho de menino é comer pica Né? É, então Não sai criativo E a senhora comeu o que? É piquinha É piquinha Não gosta de dizer rolando Por quê? Porque é ruim Tem que ter, né? Bucetão É piquinha Tchau 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 Obrigado.